Atenção! Foi dada a partida para o sexto par, o prova especial Handan. Balian junto a Ser Quintana e Desejado Fighter Luton pela primeira, Grand Central. Corre agarrado em terceiro, considerado em quarto, verde e amarelo em quinto, desenvolto em sexto. Vivre, Lanui, corre em sétimo, netbook oitavo e último por dentro, Suchar. Mandando início a reta oposta e junto a Ser Quintana, Balian tem apenas cabeça de vantagem para Grand Central. Corre agarrado em segundo, um Corre agarrado em terceiro, três e quatro, considerado em quarto, em quinto, desenvolto em sexto, verde e amarelo em sétimo, lá por fora. Vivre, Lanui, oitavo, netbook, último Corre agarrado em Sushar. Vamos passando da primeira para a segunda, metade da reta oposta e Balian é o ponteiro, um Corre agarrado em terceiro, 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 considerado em quarto, um Corre agarrado em quinto, verde e amarelo em sexto, Vivre, Lanui. Corre em sétimo, avança por fora, tenta a sexta, netbook, oitavo, Suchar, e nono, desce a grande curva e Balian é o ponteiro, um Corre agarrado inteiro para Grand Central. Correndo em segundo, lá por fora, sempre a Galope avançando desejado, o Faita, corre e mais próximo em terceiro, considerado em quarto, desenvolto em quinto, verde e amarelo em sexto, Vivre, Lanui. Corre em sétimo, oitavo, netbook em nono, Corre é aparecendo por dentro, Suchar. Passam da primeira para a segunda Metade da grande curva brigando pela primeira Por fora, Grand Central Por dentro, Bayern, desejado o fighter Agarrado em terceiro, desenvolvido em quarto Considerado em quinto Antoro na curva de chegada E entram pela reta final da prova especial Randon Junto a Serquentena, Bayern tem pequena vantagem Grand Central corre em segundo Com o desejado o fighter Mais próximo em terceiro E considerado lá por dentro em quarto Desenvolto, corre em quinto A 300 do vencedor na ponta Bayern, abrigando Um corpo inteiro, desejado o fighter Pegado de canhota, avança por fora Passou para a segunda, avança por fora E vai lutar pela primeira Bayern por dentro E desejado o fighter por fora Cabeça a cabeça Considerado lançado por fora Quatro e mais próximo em terceiro Vivre, lá no I Aberta, corre em quarto A 200 do vencedor Desejado o fighter por fora Mais próximo em terceiro Avançando por fora Desejado o fighter Avança por fora Livra a cabeça Cruza uma faixa final